Aqui, eu já estou posicionado aqui, a minha perna está no meio da tua, eu não fico aqui, a minha perna está no meio da tua, quando a minha perna está no meio da tua, eu mudo, às vezes eu uso a mão. Eu faço isso aqui, onde eu bato, você bate na esquerda, você bate na esquerda, você bate na esquerda, sabe, eu fico em seleção e cobre aí, o cara vai tocar correndo, tem que segurar o cupide, então isso aqui, eu dei um tiro, você não vai bloquear, dificilmente ruim, eu bloqueei aqui, aí está o cupide, você está morto, está o cupide, eu posso olhar. Então, o outro está ocupado, eu vou olhar, eu vou fazer isso aqui, e sai parte.